Seguinte, eu sou o Gabriel Sander e nesse vídeo aqui eu vou te passar 10 últimas recomendações de jogos do Xbox Game Pass, seja para o seu Xbox One, Series S, X e também para PC. Todos esses jogos aqui eu joguei e recomendo bastante. Um exclusivo que muita gente deixou passar é o Halo Infinity. Muita gente comentou a respeito do multiplayer, mas se você deixou passar o modo campanha, cara, vai fundo. Mesmo se você nunca jogou nenhum outro Halo, que tem vários jogos, é uma franquia muito rica, pode ir no Halo Infinity, tem uma das melhores gameplays, o mundo aberto, os gráficos, é tudo muito bom. Tem uma excelente história que mesmo se você não jogou ou não conhece o mundo de Halo, você deve entender e aproveitar Halo Infinity. Our battle ends here. Bear witness! Tem muitos novos jogos de sobrevivência chegando e às vezes a gente fica aguardando, sendo que muita gente não jogou State of Decay 2, um game de sobrevivência em um mundo pós-apocalíptico, só que o foco aqui é você manter não apenas você vivo, mas toda a comunidade. Suas decisões afetam essa comunidade, como você vai cuidar de cada um dos membros. Um jogo bem completo, com gráficos bem interessantes, daqueles para você jogar por muito, muito tempo. Esse é um estilo de jogo que você vai passar bastante tempo procurando itens, conversando com os NPCs. Não tem tanta ação assim, apesar de ter, então fica aí se adentro, um excelente jogo que vale a pena testar no Xbox Game Pass. Ah, inclusive a versão que está lá é a melhor, com gráficos remasterizados dá uma chance. Confesso que esse jogo no lançamento estava bem bugado, mas hoje em dia recomendo bastante, porque eu joguei, cara, e curti demais Alt Riders. Se você gosta de games como Warframe, Destiny, onde você tem que pegar loot, o famoso looter shooter, você deve gostar bastante de Alt Riders, tem ótimos gráficos, uma boa gameplay, uma boa dublagem também em português. E super viciante, esse também é um daqueles jogos que você pode tanto fazer só a campanha, se você quiser, mas se você quiser também continuar jogando depois disso, você tem conteúdo para isso. Se você viu algumas reviews falando que o jogo não é tão bom assim, e de fato não é uma obra-prima, mas com certeza você deve testar se você gosta de jogos nesse estilo. Todo jogo que a gente vê com câmera isométrica, logo uma copa de Diablo, e não é o caso, é só um estilo de câmera, né? E The Ascent é uma excelente opção, com essa câmera isométrica com a visão de cima, em um mundo cyberpunk. Seria quase que o cyberpunk que deu certo, de fato tem um excelente mundo, uma gameplay, apesar de bem simples, funciona muito bem. Excelentes chefes que podem te dar, de fato, uma boa dor de cabeça, eles são bem memoráveis, e também recomendo bastante. É um jogo recente, que muita gente falou mal, com certeza essa não é uma obra-prima, mas de longe, está longe de ser o lixo que muitas pessoas falaram. Se você jogou e gostou, comenta aí embaixo. O que é isso? Você está tentando matar mim? O que é isso? Você está tentando matar mim? Cara, e confesso que jogos assim é um pouco difícil de se ver para jogar com os amigos, co-op, ali junto, com dois controles e tela dividida, e a Way Out pode ser uma excelente opção. Eu estou jogando esse jogo aqui com o meu irmão, já passei da metade da campanha, e confesso que estou gostando bastante. A interação entre os dois personagens funciona muito bem, um tem que ajudar o outro, os dois estão bem úteis para a gameplay, não acontece de uma pessoa ser a principal e a outra ficar meio de lado, não. Vocês dois, de fato, cooperam juntos, como é para ser, né? A EA, de fato, mandou bem aqui nesse jogo, vale a pena dar uma olhada. É diferente, mas dá uma chance. Cara, eu acho que não dá para falar de For Honor sem, de fato, jogar ele. Ele tem uma gameplay o tanto quanto diferente, bem lenta, bem mais cadenciada e que pode te agradar. De fato, não é para todo mundo. Eu joguei a campanha, gostei, mas eu acho que não é um jogo que eu vou jogar lá por muito tempo. Mas, ainda assim, se mantém ativo, com muitas atualizações, inclusive, e você deve dar uma chance. Aqui você tem três facções, será que chama? Os Cavaleiros, os Vikings e os Samurais. Ambos com gameplays bem diferentes e campanhas únicas também, vale dar uma chance para esse game da Ubisoft. Cara, e confesso que esse jogo aqui, quando se tiver gameplay, você pensa, não, é um jogo qualquer, vou deixar passar. Mas, quando eu joguei, eu fiz 100% dele, tanto no Xbox e também no Playstation. O tanto que eu gostei de Man Eater, não sei se é assim que se pronuncia, vai estar escrito para vocês na tela. O simulador de tubarão, que tem uma melhor gameplay, uma melhor história, que muitos jogos por aí, acredite se quiser. Uma gameplay muito rápida, onde você tem vários objetivos e você vai fazendo. E, na hora que eu vi, já tinha passado o dia inteiro jogando. Eu recomendo bastante, dê uma chance para Man Eater. E se o que você quer é ação de verdade, sem parar e sem muita seriedade, digamos assim, Sunset Overdrive pode ser uma excelente opção no Xbox Game Pass. O jogo, de fato, é pura zoeira, não é para se levar muito a sério a história e tudo mais. E nesse mundo pós-apocalíptico, o que você não vai fazer é ficar parado. Você tem que andar para um lado e para o outro no meio das batalhas, é uma loucura total. E se você quer esse jogo um pouquinho mais rápido, com excelentes gráficos também, Sunset Overdrive. Se você assistiu até aqui, cara, e não deixou o like, deixa o like, não custa nada para você. O canal não é muito grande, seu like ajuda demais. E se inscreve aqui, tem muitas dicas de jogos grátis, dicas para Xbox, Playstation, PC. Então se inscreve, é um canal completíssimo. Um jogo lançado esse ano, que merece uma atenção, é o Track 2 Iome. Tem uma gameplay tanto quanto diferente, a sua câmera também. Mas com certeza, é um dos jogos mais bonitos desse ano, sem sombra de dúvida. Tem um combate simples, mas que funciona muito bem. Uma campanha que não é muito longa, eu acho que você consegue zerar em umas 5 horas, mais ou menos, pelo que eu me lembre. Então você pode testar aí e zerar em uma tarde, um dia, tranquilamente. Track 2 Iome. Agora se você quer aquele jogo gigante, com muitas e muitas coisas para fazer, para dar dezenas de horas de jogo, e Yakuza Like a Dragon pode ser o caso. De fato, um jogo muito grande. Uma história muito rica, com muitos personagens, muitos minigames. É quase inacreditável o tanto de minigame que tem aqui. Muitas missões. Se você quer esse jogo completo, de fato, eu acho que esse é o último jogo da série Yakuza. Mudou um pouquinho, mas com certeza, um dos melhores, além de ser gigante, é muito bom, funciona muito bem. Se você jogou, comenta aí embaixo. Se vocês quiserem mais vídeos assim como esse, explode o like e comenta aí para uma próxima parte, quais jogos estão faltando também. Eu me chamo Gabriel Sander, eu vou deixar outro vídeo para você de Xbox, então clica aí. E é isso, um grande abraço. Valeu! E é isso, um grande abraço.